olá meu amigo tudo bem aqui é o gesso beijo das plantas hoje eu estou fazendo aqui esse vídeo para mostrar para você que essa árvore linda maravilhosa onde ela dá uma flor muito linda gente muito linda e a sua semente olha a sua semente é como que é essa semente cada semente dessa dessa árvore aqui ela dá de duas mudas mais ou menos ela dá duas mudas mais ou menos então essa 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 árvore tá aqui aqui olha a árvore dela tá essa árvore nós conhecemos ela como a tipuana tá a tipuana ela dá uma flor amarela uma flor amarela muito bonita muito linda ela tem uma 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 facilidade de pegar quando você vai fazer a sementeira dela você coloca ela na água de um dia para o outro tá deixar ela bem encharcada tá e você pode plantar a semente que ela tem assim uma maior facilidade para brotar tá muito linda para você que tem que tem bastante terras para você que que quer que quer trabalhar com com preservação de árvores meio ambiente uma das árvores que é muita plantada na cidade e é muito feita em viveiros tá aqui nós conhecemos como a tipuana tá a tipuana é uma árvore originária da se não me engano da colômbia da colômbia é muito linda essa árvore aqui tá eu vou jogar lá o nome científico dessa planta e vou colocar sua origem e você vai descobrir lá na descrição todas as características desta árvore aqui tá ok é que a tipuana é uma árvore que ela pode chegar de 8 a 10 metros de comprimento mais tá muito linda para plantar em praça para plantar em fazendas para plantar para fazer preservação de meio ambiente tá trabalhar para trabalhar com plantio de árvores é excelente essa árvore aqui tá então essa aqui são a sua semente da árvore chamada tipuana tá gente tipuana é o nome dessa árvore aqui tá ok então tá aí para você espero que você tenha gostado do vídeo tá essa aqui são as suas folhagens essa aqui são a flor e essa aqui são o tronco dela tá a madeira dela são essa aqui da árvore tipuana tá as a as suas cascas estão bastante achada né é devido à naturalidade da árvore né então tá aí aqui são as suas sementes bastante semente tem aqui tem bastante semente na própria árvore aqui é uma árvore também de jovem ok então tem para você um forte abraço para você ficar com Deus dá um like para nós se inscreve no nosso canal e aí